Canal Mandelão que fala né Aê caralho, mais espírito com o menor Esse é o DJ R9 da Z.O Caralho, essa é foda Só tem R9, caralho Ah, que da hora Ah, que da hora Tem peitão, mas não tem puta Então salva na Espanhola Vou te passar, 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 passar Passar a balinha, tá bom? Vou te passar, balinha, tá bom? Vou te passar, balinha, tá bom? Vou te passar, balinha, tá bom? Pode ainda aceitar, aceitar, não foge a minha E se você sentar direito, eu vou te dar o iPhone Be sorry